E olha isso, os comerciantes de toda a região têm sofrido com a falta de troco. É que as moedas simplesmente sumiram. E para conseguir atender bem aos clientes, vale de tudo, hein? Até fazer um agrado para quem trouxer as tão desejadas moedinhas. No caixa deste supermercado em Rio Preto, as moedas estão praticamente extintas. Aliás, é raro ver quem paga as compras com dinheiro, como a Renata, por exemplo. Agora eu estava em outro estabelecimento e fiz a mesma pergunta. Se eu pagar em dinheiro, vai te atrapalhar? Porque é uma situação complicada, né? Ela falou assim, não, está tranquilo hoje, porque é tão complicado para a gente quanto para o comerciante, no caso. Uma nota alta e já viu. Péssimo, teve um dia que a menina não deixou eu pagar. O Anderson trabalha no caixa e conta que sempre pede para os clientes as moedinhas que estão perdidas na carteira. Tenta fazer o possível e o impossível para a gente conseguir troco com os clientes. Mas nem sempre a gente tem sucesso. Segundo dados do Banco Central, o sumiço das moedas tem explicação. É a falta de recirculação por parte do público, geralmente para fins de poupança, perda ou esquecimento. Humberto é proprietário desta padaria há 33 anos. O troco, principalmente com moedas, sempre foi um problema, que ele resolvia com fornecedores. Fornecedores, mas... Sumiu todo mundo, ninguém parece que está importando com as moedas, ninguém carrega e todo mundo que tinha, fazia alguma economia juntando moedas, desapareceu, você não acha. Por conta disso, ele encontrou um jeitinho bem doce de incentivar os clientes a trazer as moedas. A cada 100 reais que o cara traz, a gente dá um agrado, um doce, uma torta, um camafio, qualquer coisa mais ou menos nesse sentido. Porque é isso, para ver se você atrai. Quando nós começamos a fazer isso há tempos atrás, começou até a dar acesso de moedas. Agora sumiu também. Nem com um agradinho. Nem com a graça. Nem com a graça.